E aí, galera! Tudo bem com vocês? Olha só que legal! Esse aqui é outro caso daqueles que nós temos uma equação de segundo grau pequenininha. Se você se lembra, lá da aula 5, você vai lembrar que toda vez que não tiver um x sozinho, tiver só o x² e um número, a gente pode aplicar uma técnica que faz a gente ganhar tempo. Não é verdade? Então, vamos direto para essa técnica. Então, olha só! Eu tenho 9x² menos 1 igual a zero. Opa! Menos 1. Posso passar para o outro lado fazendo a operação inversa. Então, fica 9x² igual a 1. O que eu faço agora? Eu tenho que deixar o x² sozinho. Esse nome está multiplicando, então, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar aqui, x² igual a 1 sobre 9. Aí, você vai se lembrar. Poxa, professor! Você falou que agora a gente tem que pensar que um número vezes ele mesmo, que dá 1 sobre 9? Isso mesmo! Talvez você já esteja aí com prática e pense, ah, beleza, né? É um terço. Mas, se você não tiver, você pode usar aquela técnica da raiz que eu ensinei na aula 5, lembra? Então, você pode pensar assim. Opa! Isso aqui é x². Eu posso fazer a operação inversa lá do outro lado, né? Tirar a raiz. Então, aqui eu ficaria x igual a raiz quadrada de 1 sobre 9. Não esquecendo que temos uma resposta positiva e uma negativa. Lembra? Que, nesses casos, sempre vou ter uma resposta positiva e outra negativa. Agora, você deve ter olhado, professor, ferrou tudo. Não sei resolver a raiz. Para com isso! É mais fácil do que você imagina. Olha só, vou resolver aqui no cantinho, ó. Raiz de 1 sobre 9 é a mesma coisa de eu fazer raiz de 1 dividido por raiz de 9. Aí, ó, quanto que é raiz de 1? Que número vezes ele mesmo dá 1? 1! Simples assim. E que número vezes ele mesmo dá 9? 3! Então, é assim que resolvemos uma raiz. Então, aqui nós vamos ter como duas respostas. x₁ igual a mais 1 terço e x₂ igual a menos 1 terço. Simplesmente uma resposta positiva e outra resposta negativa. Aí, você pode fazer lá o conjunto solução. S igual, abre chaves. Nossa, minha chave ficou qualquer coisa menos uma chave. Espera aí, deixa eu melhorar isso aqui. Você vem aqui, abre chaves, coloca lá menos 1 terço. Vamos colocar do menor para o maior, né? E depois coloca aqui 1 terço. Beleza? Então, é isso, galera. Até a próxima aula. Fui! 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 Tchau, tchau.